Deus preparou uma comidinha bem gostosa para a gente, né pessoal? Sim! E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará. Senta a fraqueza do meu ser e manifesta o Teu poder, este aqui, entendo de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti, Jesus. Graças a Deus, enfrentamos muitas horas de viagem, estrada de terra, esse Brasil é lindo e muito grande. Estamos nesta cidade e cremos que todos os recantos do Brasil vão ser cheios da glória do Senhor. Como as águas cobrem tudo no mar, que todos os cantinhos do nosso Brasil sejam cheios dos louvores do Senhor. Ore por nós, hoje à noite tem culto em praça pública aqui. Pronta para mais uma ministração, um lugar muito especial, interior de Minas, um lugar distante para mim. É como ir aos confins da terra, cumprir a missão que Ele me entregou. E eu já agradeci a Deus o privilégio de poder usar a minha voz para cantar essa noite inteira, cantar o nome dEle. E você? Você usa seus dons, seus talentos para levantar o nome do Senhor? Existe um preço. Estou aqui longe da minha família. O coração fica às vezes dividido. São renúncias, a viagem longa, mas a gente se renova no Senhor. A gente busca a força dEle para cumprir o chamado. Faça isso você também naquilo que Ele te vocacionou. E a gente busca a força dEle. E a gente busca a força dEle. A gente busca a força dEle. Com suas próprias mãos me dão, a Deus te abençoe, os seus cabelos e o Senhor. Com suas próprias mãos me dão, a Deus te abençoe, os seus cabelos e o Senhor. Com suas próprias mãos me dão, a Deus te abençoe, os seus cabelos e o Senhor. Amém. 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 Amém.